E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Roberto da GIC, eu sei que tá um pouco sumido aí, entendeu? Porque tá muito corrido pra gente, tá muito difícil de fazer vídeos de manutenção do celular Mas tô vindo com um vídeo aí bacana hoje pra falar sobre um ferro de solda É um ferro de solda muito legal, entendeu? Eu gostei bastante, o pessoal mandou pra gente aí pelo correio, falou pra gente fazer o teste Que eles estão trabalhando agora com esse ferro de solda aqui Por mim, cara, eu gostei bastante É um ferro de solda compactor, né? Tipo assim, a ponta fina, muito bacana, entendeu? Então eu vou tá mostrando aí o funcionamento dele Aqui tem a chavinha, né? De ligar e desligar E aqui tem a regulagem de temperatura, né? Vai de 1 a 10 O 10 é 450 graus, entendeu? Então ele é muito ágil, só pra mostrar pra vocês Ele é muito ágil mesmo, ó, tá vendo? Muito rápido, eu acabei de ligar ele Ele é muito rápido mesmo E a ponta fora é que a ponta dele é muito fina Aí, muito compacto, ó, você pode ver, ó, muito compacto Aí aqui tem o ligue e desliga E tem um LED aqui em cima, ó, controla a temperatura Entendeu? Já fiz dois serviços com ele Que foi a troca de um conector de Moto G2 Troquei já dois capacitores de um J7 Entendeu? Em si, é bacana Entendeu? Esquenta muito rápido É... Tem um apoio aqui pra você pôr Pra... Pra descanso, né? Então... Tô vendo que esse vídeo aí pra ajudar vocês O link da descrição... Vou deixar o link na descrição aqui Tá bom? Sobre o vendedor É... E tá em média 100 reais um aparelhinho desse aqui Ele se deu pra gente, né? Entendeu? Mas muito obrigado aí por ter visualizado esse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no nosso canal Beleza? Falou, valeu Até a próxima!